Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a configurar IP fixo no nosso modelo PACE C6500 DOCSIS 3.0. No navegador digite 192.168.0.1, enter. Digite o nome de usuário e senha contidos embaixo do equipamento, clique em login. Vamos clicar na aba BASIC ou BASICO, desça a página até em tipo de conexão 1, vamos alterar de DHCP para IP ESTÁTICO, que é o mesmo que IP FIXO. Ele irá abrir uma tela de configurações de IP. Normalmente está tudo em branco, aqui eu estava fazendo alguns testes, ficou gravado os números. Estou apagando e vamos configurar novamente. Essa é uma configuração de IP diretamente no MTA. Tem duas opções, ou a gente configura no MTA ou diretamente na placa de rede do computador do cliente. Então vamos lá. Na primeira linha, em endereço de IP, a gente coloca o IP fornecido pelo COP. Então vou inventar o endereço de IP aqui. Vou colocar 203.6.178.130. Em máscara de IP, sempre será 255.255.255.0. Em Gateway padrão, a gente repete o número do IP, mudando apenas o final, de 130 para 1. Então ficará 203.6.178.1. Em DNS primário, a gente coloca o DNS de acordo com a nossa região. No caso aqui é 206.6.2.19. Em DNS secundário, 206.6.2.159. Feito isso, clique em aplicar. O modem irá pedir também para ser reinicializado. Feito isso, já está configurado IP fixo dentro do nosso MTA. Ok? Então, minha dica de campo de hoje foi essa. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção e até a próxima.